Você tem objetivos? Você tem sonhos? Então você se prepare que as forças dos inimigos, as forças do mal, vão se unir contra você. Quando há oposição para algum projeto, algum objetivo seu, você pode ter certeza que isso é uma marca que você está na rota certa. Qual é o objetivo do inimigo? Primeiro, fazer você parar o que você está fazendo. Segundo, desviar a sua atenção. Terceiro, tirar você do lugar do teu projeto e levar para o território dele para te derrotar. Querem que você pare, querem que você perca objetivos, querem que você perca sonhos. Nada pode parar o teu objetivo e o teu sonho. Nada pode travar você. Deixa falar o que quiserem falar. Deixa mentir o que quiserem mentir. Deixa dizer o que quiserem dizer. Continue. Siga em frente. Marche para o alvo. Não permita que ninguém te pare. Aprenda a valorizar teus sonhos. Aprenda a valorizar teus objetivos. E não deixe ninguém me enosprezar. Ei! A minha vitória não é pequena. Não tem vitória pequena, meu irmão. A minha vitória é grande. Não deixa ninguém demorçar do teu sonho. O que você sonha é grande. Porque foi Deus que plantou no teu coração. Prossiga. Se você tem confirmação de Deus nisso que você está fazendo nesse projeto, prossiga. Levante-se o inferno. Levante-se quem quiser. Deus está com você. Deus está com você. Hoje, o que você vai enfrentar amanhã, que vai te destruir. Porque o Deus que te deu vitória no passado, é o mesmo Deus que peleja por você hoje.